Laura, o musical. A vida de Laura Alves, a maior atriz portuguesa. Laura, o grande musical de Filipe La Féria. Há oito meses em cena no Teatro Politiama. A vida de Laura Alves num musical inesquecível La Féria. Agora com uma fantástica campanha de verão. Laura, o musical. Um sonho tornado realidade.